Olá, Antônia, seja bem-vinda. Olá, André. Então, o que você destaca, Antônia, da proposta do governo? Bom, são os pontos, aqueles pontos tradicionais. Na verdade, o governo praticamente retoma a proposta anterior. Na sexta-feira, dia 5 de maio, o Diário Oficial trouxe essa publicação da proposta do governo, do projeto de lei que o governo encaminha. Ela prevê que todo ano o valor mínimo recebido pelos trabalhadores com emprego formal, portanto, com carteira assinada, será reajustado em um percentual que reponha a inflação dos 12 meses encerrados em novembro do ano anterior, somado ao crescimento do produto interno bruto de dois anos antes. Assim, se a lei for aprovada no Congresso este ano, como o governo propõe, ano que vem, 2024, o reajuste será o da inflação de novembro de 2022 até novembro de 2023, mais o percentual de crescimento do PIB de 2022. Isso significa que para o salário mínimo de 2024, já está garantido um ganho real de 2,9%, que foi o crescimento do PIB de 2022. Na prática, como eu disse antes, essa proposta retoma a política de crescimento gradativo do salário mínimo implantada no primeiro governo Lula. Antônia, e no geral, como é que essa proposta foi recebida? Bom, André, como essas propostas, sempre com algumas críticas e também com alguns pontos positivos, alguns elogios. Entre as críticas está a de que ela traz o impacto direto nas contas públicas, ou seja, déficit público, porque o salário mínimo é o valor de base para os pagamentos de aposentadorias e benefícios da Previdência Social, entre eles o benefício de prestação continuada, o BPC, que é pago a idosos e pessoas com deficiência, e o seguro-desemprego. Para 2024, a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que o impacto será de aproximadamente 18 bilhões de reais. Entre os pontos positivos da política de reajuste real do salário mínimo, economistas desenvolvimentistas afirmam que é a melhor forma de reduzir as desigualdades sociais no país e que, além disso, ela faz girar a roda da economia, já que os trabalhadores de mais baixa renda utilizam a maior parte de seus ganhos para a compra de bens de consumo, como alimentos e vestuário. E isso implica aumento da produção e circulação de bens e o consequente aumento de arrecadação de impostos. Ok, Antônio. Você disse para mim que tinha um convite a fazer, é isso? É verdade, eu tenho um convite, eu vou aproveitar aqui essa nossa possibilidade e fazer esse pequeno convite. Na sexta-feira, dia 12, a nova política de reajuste do salário mínimo será o tema do programa TV Senado Live às 9 horas da manhã, aqui na TV Senado e em nossos canais no YouTube, no Facebook e no Twitter. Então, a gente espera aí os nossos telespectadores da TV, aqui na TV, e a gente que nos assiste pelas redes sociais, lá nas redes sociais. É isso, Antônio, está feito o convite e muito obrigado, até a próxima. Obrigada.